Na feira municipal de Breves, feirantes relatam queda na venda de peixes após a confirmação de três casos suspeitos da síndrome de Ralf, conhecida popularmente como doença da urina preta. Segundo esses vendedores, após a divulgação, o rendimento caiu bastante. Como é que está a venda por aqui? Está fraco, começou esse negócio de problema no peixe e a venda quebrou. Aí estava muito ruim a venda. Hoje eu não fiz 200 reais, 10 horas. A situação está meio complicada. As pessoas que vêm comprar aqui, chegam a perguntar alguma coisa para o senhor? Por saber, olha, esse peixe não está assim, assim. Digo, não. Só está esse, esse e esse. Aí, não, mas os caras não querem saber. Pensa que todos os peixes estão. Entendeu? Acaba trazendo aí prejuízo para vocês que precisam sobreviver com a venda. Prejuízo. Já pensou 200 reais eu fazer hoje, que a gente faz mil e mil e pouco. Prejuízo. Como é que ficou a venda por aqui? Teve algum tipo de prejuízo já com essa notificação de três casos aí de doença da urina preta? A venda caiu um pouco. Trouxe prejuízo aí para o senhor? É. Diminuiu a venda. Se o Manuel e o senhor vende aí algum tipo desses peixes citados aí que estão aí, que não podem ser vendidos aqui na cidade? Não, a gente não está vendendo mais esse tipo de peixe. Só o que está liberado, né? Para vender. E aí vocês esperam aí um posicionamento pela secretaria que eles possam fazer alguma coisa? Porque requer um alerta aí, né? Para que a população possa voltar a consumir o peixe aqui no mercado, né? Positivo, hein? Espera aí, né? Melhorar, hein? Embora o número de casos na região seja baixo, assim como o percentual de óbitos causados pela enfermidade, a procura pelo pescado, mesmo de espécies que não apresentam a toxina causadora da doença, vem caindo gradativamente. Esse comerciante afirma que espera um posicionamento dos órgãos competentes quanto à identificação das causas da doença e mais esclarecimento à população, já que os trabalhadores do mercado de peixe sobrevivem exclusivamente dessa atividade. A gente não está sabendo de nada, né? Tem a saúde que tem que chegar com a gente aqui e participar, se é essa situação, porque a gente não sabe de nada, a gente sabe pela boca dos outros. WhatsApp é tudo, né? Qualquer coisa cai no WhatsApp de todo mundo. Não foi realizado por aqui ainda nenhuma informação, notificação informando para vocês a respeito desse tipo de problemática? Não, não, não. Com certeza que não. Entendeu? Esse é mais WhatsApp, é mais... Fica tão humilde, né? A gente sabe como é WhatsApp essas coisas, tá? Vocês ainda estão aguardando o posicionamento da Secretaria de Saúde, né? Sim, sim. Sim. Ninguém participou aqui para os peixeiros, uma reunião, tá? Para poder chegar com a gente, se é do peixe, eu não sei, porque tem muita complicação, né? Como ficou a venda aqui no seu estabelecimento? Olha, quebrou um pouco, mas estamos levando, né, mano? Mas tá aqui o peixinho, tá vendo aqui, ó? Peixe filé que chegou daqui da nossa região, tudo mandado aqui da saúde, ó. De Gurupá veio aí, do cativeiro, não tem problema nenhum, tá vendo? Esse daqui que a gente tá vendo aqui dentro é o Pirapitinga? Pirapitinga. Pirapitinga do viveiro aí, de Gurupá, vem. É o meu primo Patrick que manda pra mim de lá. O Pirapitinga, pra quem tá acompanhando em casa, ele é um dos peixes citados aí que tá proibido a venda. Mas aqui o Juninho, ele tem a documentação, que aí foi expedido pela Secretaria, que os peixes criados em cativeiro, que no caso é esse daqui que chegou pra ele, pode ser comercializado aqui na cidade, né, Juninho? É, pode sim. Pode sim, eu acho que não tem problema nenhum naquilo. Eu já tirei um desse pra mim, já de uns 4 quilos, pra comer um cozidão hoje assado lá, entendendo? E o Juninho, e apesar de você ter essa documentação que comprova que essa venda pode ser realizada, esse peixe deu uma queda aí na venda, as pessoas aí estão com medo de comprar? É porque a população fica com medo, né? Apareceu três casos aí, mas... E aqui vocês tomam todos os cuidados, né? Todos os cuidados. Na região do Marajó, os peixes pirapitinga, pacu, tambaqui, estão entre as espécies consuspeitas de contaminar e, consequentemente, ocasionar a doença. Vale lembrar que a síndrome de Ralf caracteriza-se por ocorrência súbita de extrema rigidez muscular, mialgia difusa, doutoráxica, dispineia, dormência e perda de força em todo o corpo, além da urina preta. A Secretaria de Saúde ainda está investigando os casos e, até o momento, só pode ser vendido espécies criadas em cativeiro. E aí ... E aí